E vai para mais um desafio, que é empretecer esse pensamento dentro da avenida e os cria, como é que estão? É isso aí, está brincando comigo porque eu aprendi algumas vezes, eu sou fã de rapper, principalmente do L7, que a gente já falou. Eu criei um recado aí, os menores de Nilópolis, meus cria, vão brotar lá na sapucaí, pertencendo o pensamento, é nós na parada.